Olá, Lá, celebrando o Dia Mundial da Música, neste 1º de outubro, o Programa Diferente apresenta um especial sobre o grupo brasileiro que revolucionou o teatro, a dança, o comportamento e a cultura na década de 70. Relembramos a história de 45 anos do Desicroquetes e conversamos com o elenco atual, uma nova geração de atores, cantores e bailarinos honrando a tradição da formação original que influenciou de Neymato Grosso a Laysa Minelli. Assista! Os rapazes que se vestiam de mulher usavam a irreverência para driblar a censura e lutar pela volta da democracia. Um dos poucos ex-integrantes vivos dos Desicroquetes, Ciro Barcelos, é coreógrafo, diretor, cantor e bailarino e está de volta aos palcos. E a importância de estar montando o Desicroquetes hoje, 45 anos depois, isso é que por um lado é maravilhoso, reviver todo esse espetáculo tão lindo, que transformou tanta gente ao longo do seu percurso, mexeu, foi um divisor de águas na cultura, no teatro brasileiro, tem uma importância que hoje realmente já faz parte da história do Brasil. Foi um momento, assim, que o governo radicalizou. Paradoxalmente, foi o momento em que surgiram os Desicroquetes. Cara, avogar! Uma coisa revolucionária! Foi uma maravilha! O ser humano é feito de masculino e sem feminino. Havia uma possibilidade absoluta do exercício da sexualidade. Senhoras! Aonde eles iam, a gente ia atrás. Mães e família, avós que gritavam. O Lenny deu um gênio, né? Ele ensinou. Gênio, velho! Meu Deus, eu nunca vi ninguém dançar como o Lenny. A fila enlouqueceu o Rio de Janeiro. A vida é um cabarete. Eu não tenho culpa de ser chique assim. Eu nasci assim, eu vou poder assim. Um teatro chamado Besterol foi ali que começou. Na frente da pele, todos nós bebemos. Nós morávamos assim, nós morávamos dois em cada quartzo. O Lenny tinha um quarto dele sozinho. Era uma tribo mesmo. Então as pessoas, os fãs, começavam a se vestir como eles, a falar como eles. Se comentei, não. Meu amor, tá boa, santa. A meia-noite no Vaticano. Custou a censura se tocar. Quando se tocou... Nós nos propusemos ir à Europa. Porque o luxo de Paris era assistir desigualdade. Já são lindos. Abre a cortina, tem Liza Minervi, tem Mick Jagger. A proposta era dali para a broda. E a maioria quis voltar para o Brasil. E ali houve a ruptura. E eram loucos, livres. Inesquecível. Eu não tenho como definir. Só quem viu... Eu não posso descrever em uma palavra. Sim, eu não esqueci. Para mim é uma emoção enorme, porque eu era o caçula na época. E hoje eu estou aqui à frente da turma, né? Experimentando esse trabalho com essa garotada tão talentosa. São jovens. Já desde o Rio de Janeiro, na temporada dos três anos que nós fizemos lá. E a faixa etária deles é aí entre 19 e 25 anos. Então, isso é muito bacana, porque eu fico observando, né? E me vendo um pouco naquela época. Não, 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 não. Não, 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 não. Ousadia e reverência sempre fizeram parte da vida de Ciro Barcelos. Ainda na adolescência, deixou o bairro Menino Deusa, em Porto Alegre, para se juntar a outros 12 homens barbudos vestidos de mulher e fazer história com o grupo de vanguarda de Zicro Cats. Eu nasci assim, eu não me lembro. De pernas cabeludas, cílios postiços, salto alto. Foi uma estratégia para a gente driblar o regime militar, contestá-lo com muito humor, com dança e com muita purpurina. O sucesso dos rapazes incomodou as autoridades e eles foram obrigados a deixar o país. No retorno ao Brasil, Barcelos participou de muitos projetos artísticos. Incentivado pela filha, resolveu fazer uma nova montagem do de Zicro Cats. Eu não precisava se vestir de para provar que você era aquilo ou isso. Não. Era uma festa. Enfim. E o dizir no meio disso tudo era o grande epicentro disso tudo. Isso aqui foi maravilhoso. E hoje nós estamos aqui. Eu acho que o dizir hoje, ele vem justamente, continua a mesma luta, digamos assim, né? A mesma ideologia e o grito que a gente dá aqui hoje ainda continua sendo esse. Da liberdade, liberdade de expressão na comunhão. Sem separativismo. Porque eu acho que o grande avanço, a inteligência, é unir, não é separar. Luna, estou aqui. Estou aqui. Nesse momento tão conturbado que nós vivemos politicamente, talvez até mais do que aquele, é uma situação sinistra e o dizir chega de repente no meio disso novamente, dizendo praticamente o que ele dizia na época. O que rolou esse grupo inteligente que por aqui passou? Eram 13 rapazes, todos 13 bem capazes. Rolava ditadura e liberdade era a palavra que te fazia tomar aquela dor. Cílio, puxos, salto alto, encararam os coronéis. Naquele tempo em que artista era detido nos quartéis. É proibido, proibir. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês não estão entendendo nada. 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 Absolutamente nada. Pois é. Tanto tempo se passou e a gente ainda por aqui, refém da violência, da corrupção, homofobia e preconceito. Nessa nação onde o ladrão é formado em direito. Meu Deus. Tofaram o gigante em brado retumbante. Acorda ele. É, como diziam os rapazes, aqueles tais troquete. Chamam o Zé, e tu nada mais é do que refém desses mané. Chama, chama. Ei, ei. A censura proibiu. Os malucos embarcaram naquele velho navio. Vapor barato. Se mandaram pra Europa. Bye bye Brasil. Estouraram no sucesso que o gringo nunca viu. E mandaram a ditadura pra puta que pariu. Na época, embora a gente vivesse sob a ameaça dos canhões da ditadura, dos militares, mas nós vivíamos internamente, nós vivíamos uma liberdade muito maior. Nós éramos mais livres mesmo, assim, nas nossas atitudes, no nosso convívio, na nossa sexualidade, não é? E nas nossas formas de expressão, nas diversas formas de expressão. Hoje, nós vivemos um tempo em que, se por um lado, houve um avanço no sentido das leis, da legalização, de direitos e coisa e tal, por outro lado, eu acho que tudo está se setorizando demais. Então, está tudo, digamos assim, fechado em si, não é? E esses diferentes, essa diversidade que deveria estar comungando, ela discute muito entre si, não é? Então, assim, o gay anda naquele lugar em que o gay anda, frequenta os lugares que o gay anda, o hétero, o negro, enfim, viraram guetos, na verdade. E nos anos 70, isso tudo convivia junto, era a época da liberdade mesmo, era a nossa bandeira maior. Não importava se preto, ou branco, ou bicha, ou homem, ou hétero, ou o que quer que fosse, isso não tinha a menor importância. Nós priorizávamos realmente a comunhão disso tudo. E por isso, vivíamos de uma forma tão livre, embora a ditadura, não é? Foi a descoberta, claro, do amor livre, tudo isso, as drogas, enfim, ok. Mas, mesmo essa questão das drogas, nessa época, eu acho que elas vieram, assim, até abrindo a consciência de muita gente, né? Abrindo as mentes e as pessoas, os jovens foram se permitindo e de uma forma muito harmônica, muito verdadeira, muito autêntica. Abrindo as mentes e as pessoas, a tua voz me acalmava, são dois pra lá, dois pra cá, meu coração traz coelho, batia mais que o bombou, Tremia mais que as maracas, descompassado de amor Minha cabeça rodando, rodava mais que os brazais O teu perfume me acalmava, e não me perguntes mais A tua mão no pescoço, as tuas costas macias Por quando o tempo rondaram, as minhas noites vazias No dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar E a ponta de um torturão, e a ponta de um torturão, te mandei de nunca alcanhar Eu hoje me embriagando, de uísque com um guaraná Oito avóis murmurando, são dois pra lá, dois pra cá Os jovens de hoje, os atores de hoje, de musicais, eles estão bem mais preparados Com toda a onda dos musicais que entrou no Brasil A indústria que já está acontecendo de musicais no Brasil, que isso é muito bom Vem preparando muito essa geração Eles hoje sabem que precisam cantar, dançar e representar Na nossa época era diferente, não havia essa exigência ainda Mas cantávamos, representávamos e dançávamos Principalmente nós de Zee, que tivemos o Lenny Dale à nossa frente E que era muito exigente, um sistema americano mesmo, muito profissional Do Fantástico pra Carmen Miranda é genial, né? Porque o Fantástico me dá a oportunidade de mostrar aquele lado meu Como coreógrafo, aquela coisa toda Tipo o garoto do Fantástico Aí o público vem aqui e me vê de Carmen Miranda Porque nós somos um espetáculo sem patrocínio É difícil, é uma luta danada apesar do sucesso Mas eles sobretudo precisam saber porque eles estão aqui Porque não é subir no palco e exercer apenas um texto Enfim, não se trata de um... De um... Como é que eu vou dizer... Não é apenas um emprego, né? Porque muitos estão aí nesses musicais por emprego acima de tudo Pagam bem e tudo mais Aqui não Aqui tem que estar mesmo, primeiro porque tem ideologia Mas é um manifesto isso É um manifesto, é uma ideologia Se você não vestir a camisa, você vai estar ali e o público vai perceber Então você tem que vestir a camisa, tem que ser autêntico Para fazer o Dizzy dentro dessa proposta que o Dizzy Croquetes propõe O que significa estar nessa remontagem de Dizzy Croquetes 45 anos depois do original? É, Carol, acho que antes de qualquer coisa é uma grande responsabilidade Porque existe todo um respeito à referência que já existe cultural De todo mundo que conhece a obra, que conhece o grupo, que conhece tudo o que eles apresentaram E ao mesmo tempo tem uma necessidade de fazer com que isso continue em cartaz Porque é incrível como infelizmente Dizzy Croquetes ainda é atual É incrível como parece que a gente vive um momento no país principalmente político Onde vai de encontro com todos os valores que aqui são contestados, são ironizados São, 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 são escrachados É triste ver como o Dizzy continua atual, né? É no melhor dos sentidos Eu já conheci o Dizzy Croquetes, a dona da minha academia de dança, onde eu comecei Ela fez aula com o Lenny Dale há muito tempo, quando ela era jovenzinha E então eu já conhecia, já tava assim Mas eu caí no Dizzy Croquetes, nesse novo elenco agora, com um amigo meu Falando assim, Vitor, tão precisando de indicações Eu indiquei você Ele me conheceu através de uma outra peça que eu fiz Hoje é Dia de Maria, que ficou no Cetipe E aí ele falou assim, ah, precisa dançar, cantar, atuar Eu já tinha de calar Aí eu vim, conversei com o Ciro Eu adorei a vibe do pessoal quando eu cheguei Eu sou de Goiânia E aí eu vim aqui pra São Paulo Porque eu passei por uma companhia de dança contemporânea Que eu queria conhecer, fiquei fascinado com a cidade E a partir daí eu fiquei cavando, assim, as oportunidades Aí veio um amigo meu de Brasília, que é escritor e diretor E a gente conseguiu uma pauta aqui no Teatro Augusto E aí no último dia da temporada o Ciro veio assistir Porque ele tinha acabado de se mudar aqui pro outro lado da rua E aí ele viu a peça e me chamou pra, na mesma semana ir lá E eu nem sabia E o documentário do Desir Croquetes, ele veio num momento aqui em São Paulo Que eu tava morando sozinho aqui E aí eu tava meio desiludido com a arte E aí veio como um bálsamo, assim, de entusiasmo Me renovou totalmente, assim, de inspiração e potência mesmo de vida Eu vim, eu tinha um amigo que era do elenco e ele me chamou Felipe Você já assistiu o Desir Croquetes? Já tinha ouvido falar muita coisa? Eu tinha visto o documentário Aí ele falou, ó, então a gente tá abrindo seleção agora A gente precisava de alguém com seu perfil Eu falei, ah, eu acho super interessante, mas Eu falei, eu não tenho o corpo de vocês Porque são todos bem acorpados e tal E ele falou, não, é justamente isso que a gente tá buscando A gente tá buscando alguém que seja fora do perfil Que prove que todo mundo é capaz de fazer Que o Desir Croquetes sempre pregou muito disso, pregou diversidade, né? Todo mundo é capaz de fazer Nossa, super interessante, quero participar Eu vim assistir Fiquei apaixonado Na mesma semana eu fiz uma audição particular Lá com o Ciro, que foi maravilhoso O Ciro, ele é de uma cumplicidade incrível E passei, e entrei Fiz o final da última temporada Que a gente fez aqui no Augusto também Fiz as apresentações de Goiânia também E agora estamos aqui pra mais uma temporada Eu vi esse espetáculo em 2014 Eu estava no Rio de Janeiro com um amigo meu Ele é ator Nós estávamos indo ao trabalho Ele falou, William, vamos assistir o Desir Croquetes Eu falei, Desir Croquetes Quem é, amiga, de comer? Aí ele, tu não conhece? Eu falei, não Tu é da arte, não conheço? Eu falei, realmente não conheço, amigo Ele falou, vamos Eu falei, vamos Quando eu entrei e o espetáculo começou Eu fiquei de boca aberta Eu olhei assim pro público ao meu redor Eu falei, é isso mesmo que tá acontecendo? Esses caras estão, tipo Praticamente nu em cima do palco Eu vim assistir o espetáculo Um dia que um amigo meu fazia E curti muito Gostei muito E no final fui conversar com ele no palco E eles estavam precisando de mais um menino E aí eu conversei com o Ciro Ele me convidou pra ir lá no espaço No Arts, né, aqui na frente Pra me ver e tudo E falei sobre as minhas experiências E aí entrei no processo Meu primeiro contato com o Dizzy Veio, acho que através do Lenindale A curiosidade, né De conhecer um pouco mais sobre a obra dele Sobre tudo que ele tinha participado E aí assisti o espetáculo Eu quase tive a oportunidade no Rio de Janeiro E aí eu tava gravando novela Não conseguia Porque os horários A gente acaba ficando meio, muito corrido E aí veio pra São Paulo E eu consegui assistir aqui Um dos dias E eu fiquei extremamente encantado Porque vai de encontro a tudo que a gente propõe na arte, né Essa... Poder aliar tudo que a gente quer Tudo que a gente tem vontade de fazer Com todo um engajamento questionador Caramba, é um prato cheio pra um ator, né Então eu fiquei assim, caramba, caramba E eu lembro que inclusive alguns amigos meus falavam pra mim Poxa, você devia fazer DZI Você devia fazer DZI Eu falei, gente, não é tão fácil assim, né Tem que... Eu não conheço ninguém que tá lá, tal E aí veio o convite do Ciro Como o mundo é uma grande roda gigante, né E aí na hora que eu cheguei Eu fiz a oficina E ele falou que ia fazer o... Remontar o espetáculo aqui E eu vi os adereços assim Caralha, o DZ Croquete Eu fiquei deslumbrado, assim E eu me sinto muito honrado E muito responsabilizado, assim Porque é uma... É um discurso muito necessário Mas ao mesmo tempo Que exige um comprometimento artístico E até mesmo do cidadão, assim A arte, ela tem que refletir O que a gente se torna enquanto cidadão Então, se o DZI ele tá... Tá aqui hoje sendo remontado É porque há uma necessidade Contemporânea de se discutir esses... Esses temas, assim Eu acho que são super atuais Infelizmente, né Mas ao mesmo tempo são dois lados, né Da mesma forma que... Que a raiz veio pelo preconceito Porque ainda existe, infelizmente Mas é um discurso extremamente libertador Assim, ser feito... O ser humano se entender enquanto carne Além de qualquer estereótipo Além de qualquer estigma Além de qualquer rótulo, sabe? Porque são esses rótulos Essas convenções que desencadeiam os preconceitos e tudo mais É outra coisa a ver no palco, assim mesmo Não tem explicação Eu acho que é... Apesar de ser um grupo dos anos 70 É muito atual com o que a gente tá vivendo agora Com a nossa questão de política De diversidade É muito atual Então assim, é um espetáculo que... Que pra mim... O que eu falo? Eu acho que o protesto que eu posso fazer Eu faço no palco Toda a apresentação que eu tô subindo No Desicroquete Tudo que eu quero dizer tá implícito na peça Eu acho que vai ser incrível, né Quando você... Porque poucas vezes Nós atores a gente tem uma pequena maldição, né A gente nunca vai conseguir assistir um trabalho nosso Pelo menos em tempo real não, né Teatro filmado não é teatro Então, poder assistir a obra de fora, às vezes É um privilégio muito grande Que poucas pessoas têm E que bom que eu pude assistir isso de fora E agora... Tá aqui dentro Eu acho que é uma... É uma valorização É um tesão ainda maior É muito louco Porque... Foi um marco, né Com certeza Tanto artístico como político, eu acredito Assim, de ideologia E... Eu acho que hoje Ainda... É atemporal Porque hoje Não... Não ficou... Antigo Não é... Ainda vale O que é incrível Mas é... Meio... Às vezes ruim Se você parar pra pensar Porque parece que a sociedade Às vezes ao invés de evoluir Ela... Para ou... Não... Não evolui, sabe Então... Precisa ter o Dizzy Tipo em todas as épocas Assim... De todas as maneiras Ainda... Fazendo a sociedade rir da sua própria miséria Que é uma das frases do... Do espetáculo Que diz muito sobre o Dizzy Que a gente... Brinca É... É um espetáculo com muito humor Só que tem um cunho muito político E é muito... Toca na ferida das pessoas, sabe Então... Eu acho que hoje ainda tem a mesma... O mesmo impacto Não muda, sabe O que é muito bom Porque faz com que o Dizzy continue sendo o Dizzy Maravilhoso Mas... É isso É uma missão que não... Não acaba, eu acho Sempre vai estar se renovando E cutucando novas feridas Acho que hoje em dia A gente ainda... É... Passa por essas situações Talvez não tão... Explícito quanto era na época Mas... Mas ainda assim... E... O espetáculo fala muito Eu acho que da mesma forma Que eu fui parar Dentro desse espetáculo Que é inexplicável Então acho que... Existe uma... Uma... Uma necessidade Se... Se a gente tem esse espaço E o teatro Como... Na... A raiz do teatro É se discutir as grandes questões da humanidade Se tá tendo essa necessidade De se rediscutir o Dizzy Croquettes Então... É uma honra E é uma grande responsabilidade Repensar assim... Como seria o Dizzy Croquettes agora Nessa... Nesse tempo em que tudo tá saturado A coisa de... Chegou ao extremo Ao ponto de... De se... De se... É... Criar mais... Mais rótulos Pra se explicar Os próprios rótulos Dentro do... Dentro do... Do meio ali Dos oprimidos Que eles vão... Acabam alimentando O próprio discurso do opressor Sabe? A minha visão em relação à sociedade Hoje é que... Muita coisa ainda precisa mudar Muita coisa precisa evoluir Realmente... Mas... Eu tenho fé na nova... Na nova geração Eu acredito que hoje em dia As... As crianças estão mais politizadas Assim... Elas estão... Elas estão mais de olho No que acontece A homofobia ainda existe Um pouco menor Talvez... Ou um pouco mais disfarçada É... 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 Eu... Estou aqui... Procurando contribuir Com a minha arte A nossa matéria-prima do artista É a sensibilidade Então é... Contribuir com essa sensibilidade Né... É... Não só para... Esses jovens atores Que estão trabalhando comigo Que eu sei que eu dizia Acrescenta muito na carreira deles Na vida deles Mesmo né... Eles entram... Muitos entram aqui... É... De uma maneira e saem de outra É... Não só como pessoas Como mentalidade E... Como profissionais né... Porque eles trabalham duro Eles... Se não dança muito Vai ter que dançar muito Vai ter que cantar E esse preparo Eu realmente dou pra eles É... É... E a satisfação de ver o público O público feliz Não só aquele público Que... Que vem... Que assistiu... Que conhece... É... Que adora rever... Como esse público jovem De hoje... Que vem... Que tem se manifestado assim De uma forma surpreendente Não é... Então... Essa é a minha... Minha grande alegria mesmo De tá fazendo desir... Talvez por isso... Eu não desisti ainda... Apesar das dificuldades todas... Pela falta de patrocínio... Mas... Você vê... Brincando... Brincando... Já tô aqui em São Paulo... Já vão seis... sete meses de temporada... Sim... E vai seguindo... Vai seguindo... O importante é manter acesa... Essa chama... Essa mensagem... Que eu acho... Urgente e necessária... Nos dias de hoje... Gente... Muito obrigado a todos... É... Uma grande alegria e satisfação... Nós... Lá nos anos 70... Foi aqui em São Paulo... Que nos acolheu... Com os braços abertos... Aqui tudo aconteceu... Um grande sucesso... No Instinto Teatro... 13 de Maio... É... E estar de volta aqui em São Paulo... Tanto tempo depois... Né... Com essa montagem... Com essa... Uma montagem aqui... Incrível... É... Realmente... Uma grande alegria... Eu... Não... É... Realizei esse espetáculo... Essa montagem aqui... De São Paulo... Sozinho... Mas com a ajuda... A gente... As Internacionais... Oh... Yeah... Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta e compartilhe. Participe! E aí... É... Música... Obrigado.